E a delegacia de entorpecentes prendeu hoje à tarde na zona leste de Teresina um homem acusado de tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou uma grande quantidade de dinheiro, drogas e balança de precisão. A prisão aconteceu em um condomínio no bairro Recanto das Palmeiras. Segundo a polícia, o suspeito e a mulher dele atuavam com um sistema de delivery de entorpecentes e tinham como clientes pessoas de classe média em bairros nobres da capital. No apartamento do casal, a polícia também encontrou uma espécie de escritório do tráfico onde a droga era pesada, separada e embalada para o consumo. O homem não tinha passagens pela polícia, mas a mulher dele já respondia pelo crime de roubo. O casal foi levado para a sede da DEPRE e vai responder por tráfico de drogas.